Então vamos lá pessoal Vocês lembram que eu falei pra vocês Que teríamos Três grandes áreas da física Que a gente estudaria no segundo ano Que é a termologia Que a gente já estudou A óptica e a ondulatória Hoje a gente vai começar com a ótica E o que vem a ser a ótica? A ótica estuda É o estudo da luz E os fenômenos luminosos Então tudo que envolve luz e fenômenos luminosos É estudado pela ótica A ótica pode ser dividida Em dois ramos A ótica física Que se preocupa com a natureza da luz E a ótica geométrica Que se preocupa mais com os fenômenos empíricos Que a luz nos proporciona Que é o que a gente vai estudar agora Então o desenvolvimento da ótica Se deu com a publicação Da teoria corpuscular da luz Por Isaac Newton E o que quer dizer Essa teoria corpuscular da luz? Que a luz Ela é formada por um peixe de partículas Certo? E quais partículas são essas Que formam a luz? É o fóton O fóton Ele forma a luz É a partícula que dá origem à luz Certo? Então define-se luz Como agente físico Que sensibiliza Nossos órgãos visuais Isso é Que nossos Órgãos visuais Conseguem captar Certo? Então Tudo aquilo que a gente consegue captar Com nossos órgãos visuais Denomina-se luz A luz é uma onda eletromagnética A gente vai ver mais pra frente O que quer dizer uma onda eletromagnética Mas só pra diferenciar nesse momento Pra vocês O que é onda eletromagnética É uma onda Que ela não precisa de um meio físico Pra se propagar Beleza? Então Uma onda que não precisa de um meio físico Pra se propagar É uma onda eletromagnética Então Ela pode se propagar Por exemplo No vácuo do espaço Certo? Outro tipo de onda Que é as ondas sonoras Elas não podem se propagar No vácuo Elas precisam de um meio físico Pra se propagar Beleza? Vocês já devem ter assistido Star Wars, certo? No Star Wars Principalmente nos primeiros episódios Nos episódios 4 a 6 Quando tem uma guerra de naves Dá pra ouvir o barulho do Dos lasers, né? Que eles ficam mandando um no outro Então aquele barulho ali No espaço Não seria ouvido, certo? Porque não tem um meio físico Pra se propagar Então não faria barulho Mas como é cinema, né? Então eles colocaram Efeitos sonoros Só pra não ficar monótono A cena Mas vamos lá Esse aqui é o espectro eletromagnético Certo? Que a gente vai ver ele direitinho Na nossa aula de ondulatório Mas só pra vocês perceberem Apenas essa fração aqui Do arco-íris que vocês estão vendo aqui Essa fração colorida É o que a gente consegue enxergar Certo? A gente consegue enxergar com os nossos olhos O restante É tudo outro tipo de onda Certo? A gente De ondas eletromagnéticas Como por exemplo Os raios cósmicos Os raios gama Que é bastante conhecido Pelo pessoal que gosta de quadrinhos, né? Raio-x UVA UVB UVC Os ultravioletas, né? Depois O infravermelho O radar Micro-ondas E assim por diante As ondas de rádio Tudo isso a gente vai ver Na parte Quando a gente for ver o ondulatório Certo? Prosseguindo Então O ramo que a gente vai estudar Da óptica É a óptica geométrica Beleza? E o que ela vai se preocupar Em estudar Os fenômenos luminosos Baseados em leis empíricas O que quer dizer Leis empíricas, professor? Leis experimentais Então É tudo Que a gente consegue Através de experimentos Então a gente realiza Experimentos Físicos, certo? Pra explicar A óptica geométrica São explicados Sem que haja necessidade De se conhecer A natureza física Da luz Então A óptica geométrica Não se preocupa Por exemplo Do que a luz É feita Se a luz É uma onda Se ela é uma partícula Não A gente não vai se preocupar Com a natureza física Da luz Beleza? O que a luz é? Só os fenômenos Que ela produz A óptica geométrica A óptica geométrica Usa como ferramenta De estudo A geometria Então Pra gente saber Óptica geométrica A gente precisa saber Um pouquinho De geometria Certo? Mas é bem tranquilo Tá? A geometria que a gente Vai utilizar aqui Não vai ser Nenhum bicho De sete cabeças Não Vai ser só Seminência de triângulos E essas coisinhas Mais básicas Da geometria E também Essa parte De óptica Ele é um conteúdo Bastante conceitual As equações Que a gente For utilizar Aqui Elas vão ser Bem tranquilas Tá? Da gente utilizar Não vai ter Uma matemática Bem rebuscada Então Raio de luz Vou representar Aqui no pente Pra vocês Um raio de luz Beleza? Como é que a gente Vai representar a luz? A gente vai representar A luz Como sendo Um raio de luz Ela vai nos mostrar A direção De propagação Certo? E o sentido Que a luz Vai se propagar Então aqui Ó Eu tenho Um raio de luz Então Esse raio de luz Ele tá saindo Da esquerda Pra direita Certo? Na horizontal Então Essa vai ser A direção De propagação Da luz É assim Que a gente Vai representar A direção De propagação Da luz Certo? Por que Professor? Porque facilita No nosso estudo Porque ó Se a gente pegar Por exemplo Essa velinha aqui Ó A vela Ela vai estar Jogando luz Em todas as direções Certo? Então ela vai estar Jogando raios de luz Em todas as direções Então A gente precisa Facilitar O nosso estudo Então Colocando apenas O raio de luz Pra gente saber A direção de propagação Desse raio Beleza? E aqui A direita A gente tem Um feixe de luz Um feixe de luz Ele vai juntar Vários raios de luz Em uma única direção Vocês estão vendo aqui Que estão Esse feixe de luz Tá indo pra Pra frente Pra cima aqui Então esse feixe de luz Ele tá concentrado Pra cima Diferente desses Outros raios de luz Aqui Que tá indo Pra todas as direções Beleza pessoal? Alguma dúvida? Vou sim Eu vou postar Essa aula Tá? Professor Eu teria como você Fazer um link No Google Drive Com todos os materiais Slides De física Que foram usadas Durante o semestre E disponibilizar Na plataforma Por favor Então Ana Beatriz Todos os slides Que eu utilizei Tá na nossa Abinha de atividades Aqui ó Ela tá separadinha Já pra vocês Tá? Em todas as aulas Que a gente teve Eu deixei um Um slide pra vocês Então é só vocês Pegarem esse slide Certo? Se vocês quiserem Utilizar ele Pro próximo ano Né? Vocês podem Baixá-lo E colocar No computador De vocês Ou no celular Tranquilo Mas eu sempre Disponibilizo Os slides Que a gente utiliza Então Os feixes luminosos Ou os pincéis luminosos Podem ser classificados em Então essas são as classificações Dos feixes luminosos Convergente Que é quando Por exemplo Eu tenho Um Uma lente Convergente Que vai fazer Convergir Todos os raios de luz Então se vocês Prestarem bem atenção Aqui ó Depois que passar Por essa lente Os raios de luz Eles vão Convergir Em um único ponto Então eles vão Se encontrar Convergir Significa isso Se encontrar Em um ponto Beleza? Então aqui ó Eles estão se encontrando Nesse pontinho aqui Beleza? Então eles estão Convergindo Sempre que vocês ouvirem Essa palavra Convergente Vai ser importante Quando a gente for ver Lentes Mais pra frente Então Significa se encontrar Eles vão se encontrar Em um ponto Beleza? Agora Divergente O que seria O divergente? Um feixe de luz Divergente Ele vai Se divergir Ele vai se separar Em vários caminhos Então aqui ó Por exemplo Semáforo aqui ó Ele vai divergir Os raios de luz Certo? Então ele vai Eles vão sair De um ponto em comum E eles vão se Divergir Eles vão se Separar Beleza? E o cilíndrico Eles vão se Propagar todos Numa mesma direção Como por exemplo Aqui ó Naqueles holofotes Utilizados Em shows Em apresentações Na cerimônia Do Oscar Também O pessoal Utiliza Esses holofotes Pra chamar A atenção Você vê Aquele feixe Gigantesco Luminoso Vocês já devem Ter visto eles Se eu não me Engano Lá no Na torre de TV Tinha Um holofote Desse Não sei se já Tiraram Tinha um monte De pisca-pisca Lá também Tava bem bonito Lá Na esplanada Então Lá eles Tinha um Holofote Aí você viu Um raio De luz gigantesco Um feixe de luz gigantesco Então ele continua Se propagando Na mesma direção Então esses raios de luz Aqui ó Eles vão se propagar Todos na mesma direção Um outro exemplo É aquele Sabre de luz Do Star Wars A gente pode considerar Como um feixe de luz Cilíndrico Então vamos lá Fontes de luz Então a gente tem Dois tipos de fontes de luz Beleza? São corpos Que conseguem Emitir luz O primeiro É uma fonte de luz primária E o segundo A fonte de luz secundária E o que faz Uma fonte de luz primária Então a fonte de luz primária Ela emite luz própria Vocês já devem ter visto Isso aqui lá em ciências Lá na quarta série Terceira série Quando você estava No ensino fundamental 1 A gente tem as Fontes de luz primárias E fontes de luz secundária Fontes de luz primárias Que emitem luz própria Como por exemplo O sol A chama de avela Aquelas lâmpadas amarelas De filamento Então todos eles emitem luz Própria Certo? E a gente pode Separar As fontes de luz primárias Em três tipos Em dois tipos Na verdade Que são as incandescentes Certo? Que elas emitem luz Devido ao aumento Da temperatura Então olha que interessante Quando você aumenta A temperatura de um corpo Esse corpo Ele pode chegar E emitir luz Certo? Então Exemplo aqui Que ele deu Sol Chama de avela E as lâmpadas De filamento Ou qualquer corpo Que você esquente Até uma temperatura Que ele Emita a luz Beleza? E as luminescentes Que elas podem Emitir luz A baixas temperaturas Então você não precisa Aumentar A temperatura do corpo Para ele emitir luz Beleza? E as luminescentes Ele pode ser classificada De duas formas Como as fluorescentes Que emitem luz Apenas enquanto A ação do agente excitador Esse agente excitador Pode ser por exemplo A energia elétrica Certo? Então ele só vai emitir luz Enquanto ele tiver Energia elétrica Se não tiver energia elétrica Ele para de emitir luz Como por exemplo As lâmpadas As lâmpadas Fluorescentes Então quando a gente Liga a chavinha Certo? Quando a gente Liga o interruptor Do Da nossa casa Por exemplo Se tiver conectada No bucal Uma lâmpada fluorescente Ela vai emitir luz Mas se você Tocar nessa lâmpada Vocês vão poder Perceber que Essa lâmpada Ela não vai estar quente Certo? Ela pode vir Esquentar um pouquinho Certo? Mas ela não vai estar Muito quente Que nem as Incandescentes As lâmpadas Incandescentes Elas esquentam Muito Que a gente nem consegue Tocar A gente pode se queimar Se a gente tocar Na lâmpada incandescente Certo? Mas as fluorescentes Não A gente pode tocar Nelas numa boa Que ela não vai estar quente Certo? Não vai estar tão quente Ela vai esquentar Devido a alguns efeitos Que a gente vai estudar Lá no terceiro ano Mas não vai esquentar tanto E a gente tem As fosforescentes Também Elas continuam Muitindo luz Mesmo após Se cessar O Agente citador Pode ser a energia elétrica Por exemplo Então Um exemplo disso São os interruptores De tomada Geralmente Aqueles que estão Na vertical Não sei se vocês já perceberam Mas Se você tiver Por exemplo Num quarto escuro Você liga A luz Deixa um tempinho A luz ligada Sei lá Uma hora Depois desliga a luz Você vai ver Que aquela Aquele interruptor Ele ainda vai estar Brilhando um pouquinho Certo? Porque ele foi feito De um material Fosforescente Certo? Então esse material Ele continua emitindo luz Mesmo após É O término Do agente citador Estar iluminando ele Certo? Então como Por exemplo Ele colocou aqui Os interruptores De lâmpadas E os ponteiros Luminosos De relógios Alguns relógios Têm essa propriedade Fosforescente também Certo? Aí tem o Vagalume Por exemplo O vagalume Ele é um agente Ele pode ser considerado Uma fonte de luz primária Certo? Mas aquilo ali É um bio Excitador Certo? É um Bioluminescência Também tem outros peixes Também Os peixes Não sei se vocês já viram Não procurando o Nemo Tem aquele peixinho Peixe pescador Que tem aquela Luzinha na cabeça Aí ele atrai os outros peixes Com aquela luzinha Então aquela luzinha Ela é feita por bactérias Luminescentes Certo? Que emitem luz Então Aquilo é a Bioluminescência Certo? Que não está aqui no slide Mas é interessante A gente pontuar Ele fica brilhando Através de reações Químicas Feitas pelas Bactérias Então aqui A gente tem um exemplo De uma fonte de luz Fluorescente Certo? Aquelas Palito Aquelas lâmpadas palito Tem aquelas outras A fonte de luz Fosforescentes Esse relógio aqui Por exemplo Ele continua Emitindo luz Mesmo após O término Do agente excitador Excitar Esse Os ponteiros E aqui a gente tem Uma fonte de luz Incandescente Que é aquelas lâmpadas Amarelinhas Que elas Emitem brilho Através de alta Temperatura Esse filamento Ele é feito De tungstênio Para ele não se romper Devido a alta Temperatura Então ele é feito De tungstênio Tranquilo pessoal? Alguma dúvida? Alguma dúvida? E agora as fontes De luz secundárias Que são basicamente Todos os outros corpos Então se um corpo Ele recebe luz Ele reflete essa luz Ele é uma fonte de luz Secundária Certo? Então o exemplo Planeta Terra A Lua O asfalto Roupas E assim por diante Então Todas aquelas fontes De luz Que recebem luz De um corpo Certo? De um outro corpo Elas se tornam Uma fonte de luz secundária Tranquilo? Agora a gente vai Caracterizar essas fontes De luz secundárias Em três tipos São os corpos opacos Os corpos transparentes E os corpos translúcidos Então os corpos opacos São aqueles que impedem A passagem de luz Então tudo aquilo Que impede a passagem Da luz Ele é um corpo opaco Então por exemplo Uma parede Uma parede feita de tijolo Uma telha de amianto Uma casa Ele é um corpo opaco Certo? Porque ele não vai Deixar a luz Passar por dentro dele Certo? Então ele vai impedir A passagem da luz Então esse corpinho aqui Está impedindo A passagem Desses raios de luz Beleza? Os corpos Transparentes São aqueles Que se deixam Atravessar totalmente Pela luz Então os corpos Que se deixam Atravessar totalmente Pela luz Como por exemplo O vidro limpo Um plástico Ele é um corpo Transparente Ele se deixa Passar totalmente Pelo saio de luz Então aqui Um exemplinho Aqui Esse corpo Está deixando Atravessar Todos os saios de luz Certo? Os saios de luz Que passam por ele Atravessam Então ele é um corpo Transparente Agora um corpo Translúcido São aqueles Que se deixam Atravessar Parcialmente Pela luz Então Alguns raios de luz Eles vão passar Por esse corpo Outros não Então por exemplo Um vidro bem sujinho Você consegue Por exemplo Observar A luminosidade dele Mas você não consegue Ver o que está Atrás dele Certo? Por conta disso Outro exemplo Tem umas telhas Que deixam passar Luz por ela Certo? Só que só passa a luz Você quando Você observa a telha Você não consegue Ver o céu Por exemplo Então Esse é um corpo Translúcido Beleza? Alguma dúvida Pessoal? A diferença Dos corpos? Não Beleza Então vamos lá Vamos para a velocidade Da luz Então A velocidade Da luz No vácuo Ela Se dá Por essa constante Czinho Aqui Certo? Vocês já devem ter visto Aquela famosa Equação do Einstein Que E É igual a MC Ao quadrado Certo? Esse Czinho Aqui Da equação Do Einstein É a velocidade Da luz É a constante Velocidade da luz Por que É constante Velocidade da luz Professor? Porque a velocidade Da luz No vácuo Ela é constante Ela não vai se alterar Certo? Independente Do que Pelo que ela passa Ela não vai Se alterar Então a velocidade Da luz No vácuo Ela vai ser Constante Beleza Pessoal? E Esse é o significado Do Czinho Nessa equação Do Einstein Que a gente Vai vê-la Lá no terceiro ano Tá? Pra não ficar despreocupados Que a gente Vai ver um pouquinho De relatividade Então vamos lá Então esse Czinho Representa a velocidade Da luz E qual é a velocidade Da luz Em quilômetros Por segundo Ela é 3 vezes 10 A quinta Certo? Quilômetros Por segundo Se a gente Abrir Essa notação Ela fica sendo Igual a 300 mil 300 mil Quilômetros Por segundo Beleza? Então a luz Em um segundo Ela percorre 300 mil Quilômetros Então olhem aí Como ela é rápida E essa é a velocidade Limite do nosso Universo Tá pessoal? A gente não consegue Ter um corpo Que viaja Mais do que Na velocidade Da luz Nenhum corpo Vai viajar Mais do que Na velocidade Da luz Então essa é A velocidade Limite Do nosso Universo Nada é mais rápido Do que a luz Certo? Em metros Por segundo Se a gente Converter O quilômetros Em metros Certo? E deixar A velocidade Da luz Em metros Por segundo Vai dar 3 bilhões De metros Por segundo Então aqui Vai dar 300 bilhões 300 milhões Desculpa 300 milhões De metros Por segundo Então a luz É rápida Para dedão Então essa é a velocidade Da luz no vácuo Certo pessoal? Ela vai se alterar Um pouquinho Quando ela Por exemplo Ela passa Para um meio físico Ela vai diminuir Um pouco A sua velocidade Mas não é Tão relevante Essa diminuição Da velocidade Certo? Então E se eu viajar Um ano Na velocidade Da luz? Quantos quilômetros Eu vou andar Se eu viajar Um ano Na velocidade Da luz? Então a gente Vai pegar Aquela equaçãozinha Da velocidade média Certo? Onde a velocidade média É igual a Variação do espaço Sobre Variação do tempo Para a gente saber Quantos quilômetros A gente viajaria Em um ano Na velocidade da luz Certo? Tranquilo pessoal? O flash É o flash Nas HQs Ele é mais rápido Do que a luz Ele é bilhões De vezes A velocidade Da luz Na verdade Ele é o próprio Conceito de velocidade Mas vamos lá Isso nas HQs Tá pessoal? No nosso universo real Nada vai ser mais rápido Do que a luz Certo? Tanto que isso É Uma Das regras Da relatividade Restrita de Einstein Que a gente vai ver Relatividade Lá no terceiro ano Então vamos lá Se eu viajar Um ano Na velocidade da luz Em um ano Um ano Eu tenho 365 dias Um ano Eu tenho 365 dias Desculpa a letra Do professor Mas É um pouco Difícil desenhar No pente Que isso Em um dia Eu tenho 24 horas Eu tenho 24 horas Em uma hora Eu tenho 60 minutos E em um minuto Eu tenho 60 Segundos Então Quantos segundos Eu tenho Em um ano É só Multiplicar 60 Vezes 60 Vezes 24 Vezes 365 Assim Eu descubro Quantos segundos Eu tenho Em um ano Para ficar Corretamente Com a unidade Para a gente Converter Corretamente Certo Então aqui Se eu viajar Um ano Na velocidade Da luz Certo Eu vou ter O que? 300 mil Km por segundo É a velocidade Da luz Então na velocidade Eu coloco 300 mil Km por segundo Vou deixar Em quilômetros Não vou colocar Em metros Não Porque quilômetros Vai ficar Mais fácil Da gente Ver isso Daqui Então aqui Eu tenho 300 mil Km por segundo A velocidade Da luz A variação Do espaço Vai ser O espaço Que eu quero Percorrer Nesse um ano Certo? Viajando Na velocidade Da luz Dividido Pelo Tempo De um ano Então aqui Eu tenho 60 Vezes 60 Vezes 24 Vezes 365 Então vai ficar 60 Vezes 60 Vezes 24 Vezes 365 Então vamos lá 300 mil Km por segundo Vou resolver Primeira Multiplicação Certo? Igual A delta S Que é o espaço Que eu vou Percorrer Dividido pelo tempo Que eu vou Percorrer Que é um ano Certo? Então vamos lá 60 vezes 60 É 3600 Certo? 3600 Vezes 24 Deixa eu fazer Aqui na calculadora 3600 Vezes 24 É 86 400 E 86 400 Vezes 365 É 31 Milhões 536 Mil Opa 536 É 1 milhão 536 Mil Segundos Então olha que legal Se a gente passar Tentar contar Até 31 Milhões 536 Mil A gente vai demorar Um ano Para contar Até esse número Se a gente Contar no segundo Certinho Certo? Então Olha que divertido Então a gente vai Passar agora Esse número Que está Dividindo Para o outro lado Multiplicando Certo? Então delta S Vai ser igual A 31 Milhões 536 Mil Vezes 300 Mil Então Olha o número Que vai dar 9 Trilhões 460 Milhões 800 Milhões De quilômetros Não vou deixar A notação científica não Só para vocês Observarem Esse número Então se a gente Percorrer Um ano Na velocidade Da luz A gente vai Percorrer Essa quilometragem Aqui De 9 trilhões Quase 9 trilhões E meio De quilômetros Certo? Isso Um ano Na velocidade Da luz Professor Porque se eu Colocou Esse número Porque se eu Fez essa conta Toda Só para mostrar Para vocês A unidade Ano Luz Certo? Então Essa unidade Ano Luz Ela é uma unidade De espaço Tá pessoal? Ela não é uma unidade De tempo Geralmente ela é Confundida com Unidade de tempo Certo? Mas ela é uma unidade De espaço E o que ela Quer dizer? É um ano Na velocidade Da luz Então Se por exemplo Eu acho que vocês Já devem ter visto Ah Certo O sistema solar Tá há um ano Luz Tá há cinco anos Luz O nosso A nossa galáxia Tem cem anos Luz De distância Então Esse É Se colocar Se a gente Converter para quilômetros Um ano Luz Um ano Luz só Dá nove Trilhões E meio Aproximadamente De quilômetros Então É Uma unidade gigantesca E essa É a distância Das coisas No nosso universo Vamos pesquisar Por exemplo O tamanho Da Via Láctea Tamanho Da Via Láctea Então Olha o tamanho Só da Via Láctea Só da nossa galáxia Tem Bilhões Trilhões De galáxias No universo Só da nossa galáxia Só a nossa galáxia Tem Cento e cinco mil E setecentos Anos Luz Então Olha a distância Então a gente vai ter que pegar esse número De cento e cinco mil e setecentos E multiplicar Por esse outro número aqui De nove Trilhões e meio De quilômetros Que a gente vai saber a distância certinha Em quilômetros Da nossa galáxia De uma ponta a outra Da nossa galáxia Certo? Então pra vocês verem que A astronomia A gente brinca com números Bastante grandes As distâncias são tremelhas Então Só foi um dia desses Que a gente conseguiu mandar Um homem à lua Então imagine a gente Tentar mandar um homem Sei lá Num Em uma Em um outro sistema Solar Por exemplo Sei lá Distância da Terra Até próxima a Centauri Distância da Terra A estrela mais próxima Se eu não me engano É próxima a Centauri Que é a estrela mais próxima Então ó A estrela mais próxima Da gente Tá 4,22 anos luz Da Terra Então se a gente Converter isso Pra Quilômetros Então vai dar 9,5 km Então é gigantesco Então a estrela mais próxima Da gente Tá a trilhões de quilômetros Então vocês imaginem o tempo Que vai demorar Até a gente conseguir chegar A um outro sistema solar Então por isso que Até Pra vocês terem ideia Eu acho que foi no ano passado Ou no ano retrasado Que Uma sonda Que a gente mandou Há uns 50 60 anos atrás Conseguiu chegar No final Do sistema solar Só No final Do sistema solar Depois de Plutão Então pra vocês terem ideia Do Das distâncias Do espaço O universo É um lugar gigantesco A gente não arranhou nem A borda ainda De todo conhecimento Que a gente pode produzir A respeito do universo Beleza? Então vamos voltar aqui Pra Pra Óptica Vamos deixar um pouco de lado A velocidade da luz E vamos voltar aqui Pros conceitos da ótica Então Os fenômenos estudados Pela óptica geométrica São os fenômenos Da reflexão Refração E da absorção Que a gente vai ver aqui Certo? Então aqui Da reflexão Aqui Eu tenho um corpo liso Certo? Por exemplo Um espelho Quando um raio de luz Incidir sobre esse espelho Ele vai ser refletido Pelo mesmo ângulo De incidência Beleza? Então por isso que ele Tá tão Certinho aqui Ele vai incidir Sobre Sobre esse espelho Certo? E ele vai ser refletido Pelo mesmo ângulo De incidência Então aqui ó Eu tenho vários Raios de luz Incidindo sobre Esse espelho aqui Certo? Ele vai ser refletido Pelo mesmo ângulo De incidência Então essa superfície aqui Era uma superfície Regular Certo? Então aqui Está ocorrendo Uma reflexão Regular Beleza? Agora aqui ó Nesse outro material Ele já tem Umas Ondulações Certo? Quando a luz Bater nele Incidir sobre ele Ela vai ser refletida Com um ângulo Diferente Então O nome dessa reflexão Aqui É reflexão Difusa Ele vai Fazer com que Os raios de luz Eles É O ângulo De reflexão De reflexão Dele vai ser Diferente Do de incidência Então ele vai Se difundir Então essa reflexão Vai ser uma reflexão Difusa Por exemplo Não sei se vocês Já viram aqueles espelhos Que Eles são ondulados Que Geralmente tem mais Nas casas dos Estados Unidos Naquelas casas De parque De não sei o que De diversão De parque de diversões Tem aqueles Que aparece maior Que a pessoa Aparece menor E tudo mais Então ali Ocorre de reflexão Difusa Naqueles espelhos Beleza Por isso que a imagem Aparece distorcida Diferente do espelho Normal No espelho normal A reflexão O que acontece É uma reflexão Regular Isso se deve Por causa Dessas calusidades Que Esses outros Espelhos Apresentam Beleza O lataria de carro Né Professor Isso Tipo Lataria de carro A lataria de carro Mesmo Como ela é mais Abauada Ela é mais redondinha Ela Ela faz uma reflexão Difusa Quando os raios Incidem sobre ela Os raios de luz Eles são Refletidos Com um ângulo Diferente Com que eles incidiram Por isso que a imagem Aparece um pouquinho Distorcida Beleza Então aqui A cor de um corpo Então Newton Newton Foi além Repetindo a experiência Com todos os raios de luz Correspondentes a sete cores Então aqui Acho que vocês já devem ter Ouvido falar do Pink Floyd Né Essa é a capa do Pink Floyd Né É um prisma Certo Que Tem uma incidência De um raio de luz Branco Certo E quando ele passa Por esse prisma Ele aparece as cores Do arco-íris Por que ele aparece as cores Do arco-íris Depois que incide Sobre esse prisma Então o prisma Ele vai ser responsável Por Decompor Esse raio de luz branca Então Newton viu Que a luz branca Ela era composta Por todos os raios de luz Por todas as outras cores Certo Então todas as outras cores Elas compõem A luz branca Então se a gente somar Todas as outras cores A gente vai ter A luz branca Que é por exemplo Que acontece no arco-íris O arco-íris Não sei se vocês sabem Mas ele só aparece Quando chove Né E por que ele só aparece Quando chove Porque as gotículas De água Os cristais De água Que estão lá Nas nuvens Certo Eles fazem com que A luz branca Quando incide A luz do sol Quando incide Sobre esses cristais De água Certo Eles vão fazer Eles vão decompor Essa luz do sol Certo Nas cores do arco-íris Quando ela decompõe A gente vê o arco-íris Certinho Então é assim que acontece O arco-íris Da decomposição Do raio Dos raios do sol Certo Causados pelos cristais De água Nas nuvens Beleza Então a gente consegue Também fazer Um arco-íris Na terra Assim Na superfície da terra É só a gente pegar Um prisma E passar Um raio de luz branco Que aí você vai Observar As cores do arco-íris Que vai desde O vermelho Até o Violeto Beleza? Aí também Newton Pra demonstrar Esse experimento Ele pegou um disco E ele pintou Com as cores do arco-íris Com sete cores Passando Desde o Vermelho Amarelo Verde Azul Anil E assim por diante As cores conhecidas Do arco-íris Aí ele fez Esse disco Girar em alta velocidade E quando ele viu Ele viu o disco Na cor branca Por quê? Porque a nossa retina Ela Superpôs Isso é Ele colocou Uma cor em cima da outra Certo? Todas as cores E a gente Viu branco Então a gente Viu Essa sensação De branco O nome desse experimento É disco de Newton É um experimento Bastante divertido De se fazer Em sala de aula Se a gente Tivesse em aula Presencial Eu Veria Ser A disponibilidade De fazer Esse experimento Com vocês É bem tranquilo De fazer É só a gente Pegar por exemplo Um papelão Colocar uma luz Branca Certo? Colocar uma folha Branca em cima Desse papelão Em formato de disco É Pintar As cores do arco-íris E depois botar Para rodar Em um lápis Em alguma coisa assim E a gente veria Essas cores se juntando Formando branco Beleza? Então a luz branca Ela é composta Pelas outras cores Certo? Então aqui Esse é o livro De Newton Falando sobre Ótica Certo? E esse aqui É um prisma Se vocês observarem Nesse prisma Aqui Tem um arco-íris Bem aqui embaixo Então esse prisma Ele decompôs A luz do sol Formando um arco-íris Olha que legal A luz do sol Está incidindo Sobre o prisma Sendo decomposta Pelo mesmo Gerando As outras cores E como é que a gente Enxerga A cor de um corpo? Como é que Por exemplo A gente sabe Que um corpo é azul Que um corpo é Sei lá Rosa Se um corpo é vermelho Então A luz branca Ela vai incidir Sobre o corpo Certo? Se por exemplo O objeto Ele tiver A cor azul O que vai acontecer? Esse objeto Ele vai absorver Todas as outras cores Certo? E vai refletir Apenas a luz azul Quando essa luz azul For refletida Ela vai incidir No nosso olho Certo? Lá na nossa retina E a gente vai conseguir Observar a cor Desse corpo Como sendo Azul Beleza pessoal? Então é dessa forma Que a gente enxerga A cor de um corpo Então por exemplo Um corpo É vermelho Então A luz branca Vai incidir Sobre esse corpo Vermelho Esse corpo Vai absorver Todas as outras cores O azul O amarelo O violeta E ele vai refletir Apenas A luz vermelha Certo? Então Ah professor E o preto? Ele está refletindo A luz preta? Não O preto Ele vai Ele vai absorver Todas as outras cores E não vai refletir nada Certo? Então o preto Eu acho que vocês já sabem A cor preta Ela é a ausência De cor Certo? Então ela vai absorver Todas as cores Já o branco É a união De todas as cores Certo? É a junção De todas as outras cores Então a cor branca Ela é a união De todas as cores O preto É a ausência De todas as cores Certo? Então o que acontece No preto? A cor preta Um objeto feito Na cor preta Ele vai absorver Todas as cores E não vai refletir Nenhuma cor Já a cor branca O branco ideal Que seria Por exemplo O espelho Ele vai refletir Todas as cores Beleza? Então o espelho Seria o branco Ideal Certo? Que reflete Todas as cores E o negro A cor preta Ideal Seria por exemplo Um buraco Um buraco negro Que nada escapa Nem a luz Ele não Emite Nenhuma luz Certo? Porque se vocês observarem Os objetos pintados Na cor preta Eles ainda Refletem um pouquinho De luz Certo? Então esse preto Que a gente enxerga Ele não é o preto ideal Mas se a gente tivesse Um objeto negro ideal A gente não veria Nenhum brilho Nele Então por quê? Porque ele absorveria Toda a luz Então professor Por isso que Quando a gente Entra por exemplo Em um carro preto Um carro preto Ele vai estar Mais quente Por exemplo De um carro branco Se tiver exposto A luz do sol Exatamente por isso Por isso que Geralmente A pintura preta Também Ela é mais barata Do que a pintura branca Certo? Por quê? Porque As pessoas Preferem A cor branca Para quando você Entrar num carro Depois Do sol de meio dia Depois de deixar O carro No sol de meio dia Ele vai estar Menos quente Certo? Com a temperatura Menor do que Do carro preto Por quê? Porque o preto Ele vai absorver Uma maior quantidade De luz E essa luz Ela vai ser convertida Em calor Certo? Então essa Essa luz aqui Esses Esses outros espectros Eles vão ser Convertidos em calor Beleza? Ele vai só Emitir a luz Azul Nesse exemplo aqui Que eu dei Tranquilo pessoal? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Beleza Então vamos Prosseguir aqui Agora vamos Para alguns Princípios Da óptica geométrica O princípio Da propagação Retilínea Da luz Isso é Da propagação Em linha reta Da luz Então a luz Pessoal Em um meio Homogêneo E transparente Certo? O meio O que significa Ser um meio homogêneo? Que ele é formado Por apenas uma substância Certo? E transparente A gente já viu O transparente Que permite A passagem da luz Por dentro Por dentro dele Por dentro dele Certo? Sem Refletir Nenhuma parte Ele vai A luz que incide Ele vai passar Por ele totalmente Certo? Então nesse meio A luz Ela vai se propagar Em uma linha reta Beleza? Consequência Dessa aplicação Se eu tiver Por exemplo Aqui Uma fonte De luz Pontual Certo? Uma fonte Pontual De luz Isso é Um ponto Que emite luz Aqui ele vai Estar emitindo luz Certo? Quando ele esbarrar Em um objeto Parte Dessa luz Ela vai Passar Nas arestas Esse objeto Certo? Formando assim A sombra Do objeto Lá atrás Então se vocês Observarem A sombra Desse objeto Ela vai ser Maior do que O objeto Em si Certo? Isso vai depender Também Qual vai ser Esse ângulo De incidência Tá pessoal? Pro tamanho Da sombra Ela pode ser Tanto menor Como maior Isso vai depender Do ângulo De incidência Dela Então aqui Ele vai Os saios De luz Eles vão se chocar Com as arestas Com os lados Desse objeto Certo? Formando o objeto A sombra Do objeto Lá atrás Mas iluminando A outra parte Ali Certo? Então aqui A gente consegue Ver esse princípio Da propagação Retilínea da luz Na formação Da sombra Certo? Agora A gente vai Classificar O tipo de sombra Então A gente tem Na sombra Dois tipos A umbra E a penumbra E o que Vem a ser Os dois tipos Esses dois tipos De umbra E penumbra Professor Então pegando Aquele mesmo exemplo E botando ele de lado Aqui ó A gente ainda tem Essa fonte Agora a gente tem Uma fonte extensa Certo? Não tem mais um ponto Agora a gente tem Uma fonte extensa Ele vai emitir Esse saio de luz Certo? Ele tá emitindo O saio de luz Aqui das pontas Quando ele se chocar Com o objeto Esse saio de luz Ele vai Incidir Sobre o objeto Eu tenho aqui Dois tipos de raios Um incidente Aqui indo Na diagonal E o outro Indo em linha reta Certo? Então Indo na diagonal Batendo Nesse anteparo Aqui Certo? Ele vai formar A sombra do objeto Mas Eu tenho uma sombra Mais clarinha Sendo formada Aqui Nesse objeto Certo? Essa sombra Mais clarinha Dá-se o nome De penumbra Certo? E a sombra Mais escura É a umbra Então a sombra Mais escura É a umbra E a sombra Mais clarinha É a penumbra Mas tudo isso É sombra Certo? Tudo isso É a sombra Do objeto Mas eu vou ter Uma sombra Mais clara Que é Por conta De passar Um pouquinho Do objeto Certo? A sombra Esse raio de luz Ele vai passar Um pouquinho Além do objeto E a sombra Em si Que é a umbra Que é a parte mais escura Não vai passar Nenhum tipo De raio de luz Por ele Certo? Então assim A gente tem A formação Da umbra E da penumbra E devido a isso A gente tem Um exemplo Bastante óbvio O que é Da eclipse Como acontece A eclipse Por exemplo A eclipse lunar Como acontece A eclipse lunar A gente tem Dois tipos de eclipse A eclipse solar E a eclipse lunar Na eclipse lunar O que acontece O sol A terra Ela vai estar No meio Entre o sol E a lua Certo? Então por exemplo A gente está A noite Então a gente vai estar Nesse lado aqui Certo? No lado direito Da terra Então o sol Ele vai emitir Seu raio de luz Certo? Iluminando O lado esquerdo Da terra Aqui Nesse exemplo Certo? Então o que vai acontecer? Ele iluminando Esse lado esquerdo Esse raio de luz Ele vai passar Aqui no polo E vai formar Uma sombra Na lua Certo? Então a terra Ela vai estar Formando uma sombra Na lua Então vai Vai aparecer Durante a noite Certo? As diversas fases Da lua A minguante A primeira minguante Segunda minguante Terceira minguante E assim por diante Então a lua Ela vai minguando Durante a noite Até chegar no seu ápice Que é no eclipse Que ela fica mais vermelhinha Aí depois Ela vai aparecendo Ela vai de minguante Até crescente Então é assim que acontece A eclipse lunar Não sei se vocês Já observaram A eclipse lunar Se vocês quiserem Observar algum dia A eclipse lunar Ela é bem mais Ela acontece Bem mais vezes Do que a eclipse solar Certo pessoal? A eclipse solar É um pouco mais difícil De acontecer Mas a eclipse lunar Acontece Diversas vezes No ano Só vocês pesquisarem Pra ver Ah, que dia vai ser A próxima eclipse lunar Aí vocês conseguem observar Certo? Agora Na eclipse solar A lua Ela fica no meio Entre o sol E a terra Certo? Formando assim Uma sombra Formando uma sombra Na terra Certo? Então Durante o dia Vai meio que Escurecer Por conta Da sombra Da terra Da lua na terra Beleza? É um fenômeno Lindo De se acontecer Eu acho que Ano passado Teve Mas teve Nos estados do norte Não teve Aqui no Brasil No No centro-oeste Na região centro-oeste Mas eu acho que aconteceu Ou foi ano passado Não Foi ano retrasado Em 2019 Que aconteceu Uma eclipse solar Aqui no Brasil Mas foi nos estados do norte Então aqui A gente tem todas as eclipses acontecendo De 1320 Do ano 1320 Até o ano 2300 Se eu não me engano Então A NASA A NASA sabe Ela planejou todos esses eclipses Que vai acontecer Até 2600 Até 2600 A gente sabe Onde vai acontecer Os eclipses Aqui na terra Os eclipses solares No Brasil Na região centro-oeste Eu não sei Quando vai ocorrer Mas ó Deve acontecer Em 2050 Sei lá Então aqui ó A gente tem um exemplo Da eclipse Que é um eclipse solar Certo Aqui ó O sol Ele vai escurecendo Aos poucos Certo Até chegar no seu ápice No escurecimento total Que a lua Tá certinho Na frente do sol Aí depois Vai clareando Novamente A lua vai Vai saindo De frente do sol Beleza Então pessoal Eu vou prosseguir aqui Com câmera escura Vai ser rapidinho Tá Então aqui A gente tem uma câmera escura De orifício Certo O que acontece Eu tenho um objeto aqui Certo E essa câmera escura É uma caixa Pode ser uma caixa Certo Com orifício No meio dela Então Então quando Sei lá Se esse objeto Já For uma fonte de luz própria Por exemplo Uma vela Se a gente colocar ele Na frente Dessa câmera escura Na frente desse Desse orifício Desse orifício Certo Esses saios de luz Eles vão incidir No final da caixa Certo No anteparo ali No final da caixa E vai formar a imagem Só que essa imagem Que vai ser formada Ela não vai ser Como o objeto Ela vai ser Invertida Em relação Ao objeto Certo E ela vai ser também Um pouquinho menor Do que o objeto formado Beleza Então aqui A gente pode calcular O tamanho dessa imagem A distância Que a imagem Vai ser formada Do objeto Ou a distância Que o objeto Vai estar da imagem Sabendo algumas coisas Que é essa equação aqui Que o tamanho da imagem Dividido pelo tamanho Do objeto Vai ser igual A distância Da imagem Até o orifício Dividido Pela distância Do objeto Até o orifício Então a gente consegue Calcular por exemplo A distância Do objeto Isso é uma proporção Certo É a regra de 3 Se vocês observarem bem Essa câmera escura Era como se tirava Fotografia antigamente Eu acho que vocês já devem Ter visto aquele episódio Do Chaves Em que o Chaves Que o São Madruga Ele vai tirar a foto Do Chaves Da Chiquinha Então aquela câmera Que ele utiliza É uma câmera escura De orifício Então o que acontece Ele posiciona Certo As crianças na frente O Chaves e a Chiquinha Na frente Da câmera Aí com o flash Ele vai emitir Uma luz Forte Certo Nas crianças Essa luz Ele vai ser refletida De volta No objeto Na câmera Através do orifício Essa luz Vai entrar Até um anteparo Ali dentro Da câmera escura E assim Ele vai formar A imagem Ali atrás Aí Essa câmera escura Ele deixa O orifício dele Aberto por alguns instantes Certo Até captar A Esse Saio de luz A imagem Lá atrás Do anteparo Se você deixar Esse orifício Aberto O que vai acontecer O seu filme Vai queimar A sua imagem Ela vai queimar Por quê? Porque você vai manter Esse anteparo Sendo iluminado Então É daí que surge A expressão Filme queimado Queimei o filme É dessas câmeras Antigas Que a gente tinha Antigamente Que utilizavam Esse filme Nelas Então por isso Que ele vai abrir Esse buraco Certo E depois vai fechar Para que você Forme a imagem Ali no anteparo Esse anteparo É formado Se eu não me engano De zinco De um material Luminescente Certo? Para formar Esse filme Então é assim Que funciona Uma câmera escura De orifício E o olho humano Ele funciona Dessa mesma forma A gente tem Um olho aqui Certo? Para a gente Observar um objeto O que vai acontecer? A gente vai ter Um orifício Que vai entrar O nosso cristalino Que vai ser A nossa lente Para observar Esse objeto Certo? E os raios de luz Ele vai passar Por esse objeto E vai incidir Diretamente No nosso olho Lá atrás Na retina Certo? Esse objeto Ele vai ser formado Ali Na retina Certo? Só que Ele vai A imagem desse objeto Ele vai ser invertido E vai ser menor Do que o objeto em si E professor Por que a gente Enxerga o mundo Reto? Não enxerga O mundo invertido Então Por que lá No nosso cérebro Essa imagem Ela vai ser Corretamente Analisada E através Do cérebro Que a gente Consegue Colocar essa Imagem Direitinho Mas na retina A imagem Vai aparecer Dessa forma A imagem Do objeto Vai aparecer Invertida E menor Do que o objeto É em si Beleza? Todo o objeto